Música Considerado um divisor de águas para o Araguaia, a atual gestão deixou a sua marca na região, através das realizações e da aprovação dos moradores. Música À frente do governo do estado, o candidato à reeleição, Silval Barbosa, juntamente com a comitiva da coligação Mato Grosso em primeiro lugar, fez um giro pela região, onde apresentou as suas propostas para dar continuidade ao desenvolvimento local. Não só dar continuidade, trazer muito mais, porque ele faz parte do Araguaia, e nós do Araguaia temos a obrigação de apoiar Silval. A vinda do Silval aqui vem a reforçar o comprometimento dele com a nossa região, e também o nosso compromisso na campanha de Silval, por sabermos que é um governador que tem um compromisso com o interior e que tem um compromisso com a Araguaia. O povo hoje conhece a história de Silval, ele passou a ser conhecido do povo matogrossense, principalmente aqui do Araguaia. Ele foi prefeito de uma cidade vizinha, uma cidade pequena como a nossa, que é a Matupá. Então ele conhece, ele é municipalista, e ele conhece toda a dificuldade do estado de Mato Grosso, daquele que vive na parte mais distante de Cuiabá. Municipalista, Silval reafirmou um compromisso com o progresso da região. Eu vim aqui hoje reafirmar o meu compromisso com toda esta região. Tenho aqui um carinho todo especial pelos municípios do interior, até porque surgiu na vida pública de um município do interior. Quando eu assumi ao lado de Braile, eu falei, Braile, nós temos que ajudar os municípios, fortalecer os municípios. É porque lá que tudo acontece. Eu só queria deixar aqui bem claro a população de São Vélez, que mesmo sendo do PPS, arriscando até muitas vezes ser expulso do partido, eu declaro é aberto. Eu sou Silval Barbosa. Amo esta terra de verdade, Aqui finquei minha raiz, Aqui construí a minha vida, Minha família, Aqui eu sou feliz, Amo o Mato Grosso, Guaraguaia, Da Amazônia, do Cerrado e Pantanal. Por isso este estado que eu amo, Eu quero governar, Mato Grosso em primeiro lugar. Silval 15, esse coração bate forte por Mato Grosso. Mato Grosso em primeiro lugar. 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 Obrigado.